Fim de R, eu sou o buracão, desde menor eu upi a visão Onde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção Vamo nessa cultura grita hippie, hippie, hippie Vamo nessa cultura de improvisação Marulhos é o caldeão, marulhos é o caldeão Suave então, meu manga rima, o bagulho é psíquico Sabe por que que agora a sua morte é um bagulho lírico É Chave Xavier e eu vou te explicar Quem controla o disco voador já nem pode andar Não é Charles Xavier, truta O Chico, seja lá quem cê quiser, né jão Eu faço a rima, não com a motora Se foda seus versos, minhas rimas não são psicografadoras Não, eu falei certo Você que foi burro ou se passa não foi esperto Dá pra entender meu mano, agora não foi inteligente Os caras lá é X-Men, aqui é X-Mente X-Men, truta, realmente semente Achando que você é uma semente do bem Cê tá entendendo um truta, mas cê sabe que a mentira tem perna curta Mas corre mais que a verdade Suave mano, eu faço a rima Agora acho melhor, você já muda o clima Eu não sou uma semente, porque semente Agora cê percebeu É a semente dos deuses, curando quem já morreu Não, truta, mas sabe que cê se ferra na semente dos deuses Que ela não encerra só uma guerra Cê tá entendendo? Então faça sim, cê não é semente dos deuses Quem dera tomasse isso, ô curirim Curirim, se pá ele vai voltar Porque reuniram as esferas e agora vai rezar E eu vou mostrar pro cê Porque agora é sorte Truta não muda a guerra Porque a guerra é a semente da morte Ah, não importa o que acontecesse Eles podiam pedir a paz mundial, mas não Tem que salvar a vida do merda desse Pela maldade, segue seu caminho A terra estaria muito bem se você se cuidasse sozinho Ei, caldeirão, tem esse pedido Só o megafone, certo? Vamos botar e depois nós usamos o megafone Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Wuhan Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Zap Aê, por um rão a zero E tudo que vai Volta! Quem conhece o megafone, levanta a mão aí, ó Só pra mim o quequê A lista ganha, é rima, certo? Vocês são fodas, caralho A peixão é um brilho Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho, eita de drama Batalha dos estudantes a mais brava da cidade Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade E veio, ô, 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 ô Bota ele, caralho, ele, caralho A gente faz caralho, ô, 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 ô Você sempre fica com os papos de psicopela, saco Você na maldade que eu faço minha rima Você tá no monólogo Não vem falar da sua vida comigo, truto Eu sou seu adversário, não sou psicólogo Não falei da minha vida, você que tá chapano Se praguar a mano, eu acabo com a sua Porque você tá ramelando Você tá a fé, falou de psicopela, saco Na rima não manja Você que é o povo da galera Você é o psicopelanza Vai de rima, você não manja Na sua rima não dá restart Eu sou psicopelanja Você tá entendendo, é, truta De qualquer forma, sem hipocrisia Minha essência é do Yoshi Já ouvi falar em maconharia Maconharia, agora, tá no desleixo Sabe por que que, mano, eu chego e já faço a minha rima no trecho É porque, agora eu faço a minha rima e eu manjo Sabe por que você não é psicoganja Seu erro é mental, é psicopelgancho Que? Pé? Gancho Você tá ligado que essa é a parada Aqueles pé que você acha que é pé Quando vai puxar o pé, já vem logo a joelhada Você tá entendendo, meu filho De qualquer forma, truta, a casa não cai Na rima eu sou samurai Joelhada, canelada Cada verso é maitai Maitai, pode passar Rima até que for esperta Você sabe dar um cruzado Só que a sua guarda tá aberta Sabe por que que, no meio do ringue, você ramela Você é futebol, maitai E Dani deu uma testada e hoje vai quebrar sua canela Não, não, não Não vai quebrar a canela, você vai pro céu Minha guarda não é aberta, eu também sou do box Pode me chamar de Floyd, Meiro, Edel, El Tá entendendo? Troque forma, vou passar de um loque Eu sou um tigre do rap e do golfe Muito prazer, eu sou Tiger Woodstock Por isso você rima pouco Eu sou Bruce Lee, te ganho no bosque Sem saber dar um soco Mesmo travando, eu te explico Por isso que isso é infeliz Você é fula de apunhala pelas costas Seu nome de boxeador é Floyd Liss Terceiro, terceiro 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 Ae, zap começa, certo? O Moan responde E ae, e quem quer terceiro grita sangue Sangue Caldeirão, exatamente Todo final de semana o underground de Guarulens se movimenta Pra fazer um hack chamado Santa Caia O Black tá presente, barulho pro Santa Caia E ae, e quem tem um round aí nessa porra E ae, e quem tem um round aí nessa porra Solta o beat amioso Bravo Sábado não vai tá tendo, né, Blen? Ah, não! Pode discutir. Sábado. 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 Olha aí, não faz apologia, certo? Grita Skunk, tio. Mas quando legalizar vou ter uma plantação gigante pra só fumar o quê? Skunk! Quando legalizar vou ter uma plantação gigante pra só fumar o quê? Skunk! Rimas e três, dois, um! Tá, mas eu sou mais do estilo brasileiro, cê é um vacilão. Eu sou o Charles do Bronco, quando cê acha que eu tô mostrando é um mata-leão. Cê tá entendendo, né, filho? De qualquer forma, rima, eu mirei a tiro. Pra quê que eu vou usar um mata-leão contra o inimigo do Estritiliro? Então vai! Solta o Jiu-Jitsu, por isso mesmo eu já tentei. Ha! Ou se pá, eu tentei. Sabe por que que eu expliquei? É que sou daqui na GTA, mas agora eu matei. Se você deita pra dar o Jiu-Jitsu, mano, é chute no estilo CJ. Eu até luto Jiu-Jitsu, meu estilo é futebol, a sua luta é o Jiu-Jitsu. Tá entendendo, né, truta? Faço minha rima, variação linguística. Cê não sabe o que é rima, agora entendeu metafísica? Uau! O que que tem a ver a metafísica com a lírica? Acho que na realidade, mano, você tá misturando e parou no meio de estudar. Eu vou te mostrar, por isso mesmo, faça minha rima e agora cê muda. Já que a metafísica na lírica truta, em uma sílaba eu monto meu mutra. Agora cê é filho, porque todo mundo interpretou. Eu fiz a mesma coisa que cê fez, só que como não foi você, você reclamou. Cê tá entendendo, né, filhão? De qualquer forma, minha rima te expulsa. Eu fiz a mesma coisa que cê fez. Só pega uma palavra inteligente e joga ela na rima, beabuça. Porça, eu entendi o que você disse, só que errou no momento. Eu só quero questionar o que você falou pra ver se na sua mente tem um embasamento. Dá pra entender? Mano, eu faço a minha rima, por isso que é a conclusão. No dicionário tem a palavra, eu quero ver se na sua mente tem definição. Mas como eu já disse, todo mundo sabe que esse é meu maior recado. Minha rima sempre tem embasamento, em base de embasiados. Cê tá entendendo, né, filho? Versos são originais, suas rimas nunca que são os fatos reais. Suave então, mano, por isso mesmo cê tá moscando. Viciado em beca e tomou uma 51 e ficou travando. Acho que agora tá delirando, por isso mesmo que não foi além. Atinge o espiritual sem precisar de droga e você faz o que se tiver sem. Ae, terceiro round, certo? Voto consciente e com vontade. Ae, pro ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do zap. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do murrão. Mourão, primeiro finalista.